O governo de São Paulo divulgou hoje que os insumos para a produção de mais de 8 milhões de doses de vacina devem chegar ao Instituto Butantan no dia 3 de fevereiro. O anúncio foi feito após uma reunião virtual com o embaixador da China no Brasil. A reunião do governador João Doria, do PSDB, com o embaixador da China no Brasil, durou cerca de uma hora. Depois disso, já no saguão do Palácio dos Bandeirantes, Yang Yuamin destacou que a embaixada já está pronta para exportar mais de 5 mil litros de insumos da vacina. Todos sabemos muito bem que se trata de uma questão técnica e não política. E as vacinas são uma arma para conter a pandemia e garantir a saúde do povo. A liberação desse novo lote com a matéria-prima da vacina do Butantan foi aprovada ontem e tem previsão de chegar ao Brasil no próximo dia 3 de fevereiro. No total, esses 5.400 litros de insumos vão gerar mais de 8 milhões de doses da vacina, que devem ficar prontas para uso em até 20 dias. Além deste novo lote, o Instituto Butantan já solicitou a liberação de mais 5.600 litros de insumos para a produção da vacina, que ainda está em análise. Com esses dois lotes, totalizando 11 mil litros, nós regularizaremos as nossas entregas ao Ministério e o restante, que deverá vir dentro do que já está planejado até o final de abril, totalizando as 40 milhões de doses que temos contratadas até este momento. O Instituto Butantan já tem dois lotes com uso emergencial aprovados pela Anvisa. O primeiro, com 6 milhões de doses importadas prontas da China, já foi distribuído. E o segundo, com 4.100.000 doses envasadas no Brasil, teve 900.000 doses distribuídas. A previsão do Instituto é começar a liberar, até o fim desta semana, as outras 3.200.000 doses. As doses que já estão prontas, começarão a ser liberadas diariamente ao Ministério a partir da sexta-feira. Para não depender mais da importação de insumos, o governador João Doria destacou o avanço nas obras do novo laboratório do Butantan, que deverá ficar pronto até setembro e terá capacidade para produzir cerca de 100 milhões de doses da vacina por ano. A fábrica estará pronta e entregue na sua parte física e de engenharia até o final do mês de setembro. Em outubro, as instalações dos equipamentos de produção estarão sendo feitas, ou seja, as instalações tecnológicas dentro dessa fábrica. Estamos levando em consideração essa vacina. Pode ser que a gente tenha outras vacinas. O Butantan tem outros projetos em andamento que possivelmente também possam vir a dar uma resposta adequada a essa epidemia no segundo semestre.